Música Terminou no domingo a Expo Acre Juruá 2013. A festa encerrou em grande estilo com cavalgada e o show com o cantor Gabriel Valim. De acordo com o balanço parcial da organização, a feira movimentou mais de 15 milhões de reais em negócios. O último dia da Expo Acre Juruá começou com a tradicional cavalgada. A concentração aconteceu na cabeceira da Ponte da União, depois passando pelo centro da cidade, Avenida 25 de Agosto, Coab, até a chegada no Balneário da Antártica. Já no início da atividade, um parapente aparece no céu chamando a atenção de todos. Mas foi o Gazeta Cóptero, sobrevoando os céus de Cruzeiro do Sul, que mais prendeu a atenção de todos. O misto de estilo, beleza, alegria e muito entusiasmo marca uma das principais atividades da feira. A cavalgada teve a participação dos integrantes de pelo menos 10 comitivas, que se preparam da melhor forma possível para se distinguir umas das outras. Música A participação do público na última noite da exposição foi a maior de todas as outras noites. A festa reúne todos os anos as famílias juruáenses no centro de exposições. E a Expo Acre Juruá também é lugar de criatividade, de manifestação dos talentos artísticos. Assim como acontece com a presença do artista Sérgio Oliveira, que faz o desenho de rosto ao vivo. Um trabalho que tem chamado a atenção de todos os visitantes aqui na feira. É doc, vendei de pequeno. Isso. Isso. E você leva em média quanto tempo para aprontar uma fotografia ao vivo de uma pessoa? 15 minutos ao vivo ou pela foto. Primeira vez participando da Expo Acre? E a quarta vez que eu venho aqui para a Cruzê. Isso. Como é que foi esse ano a sua presença aqui? Muito bom, muito bom. Nas mãos do artista plástico Valde Barros, os pincéis ágeis dão origem a verdadeiras obras de arte que impressionou a todos. Valde, é um talento cruzeirense que faz sucesso em todo o país com sua arte. Para mim, nossa, é um prazer mostrar para mim o meu trabalho, tá entendendo? E a capacidade, como muitas pessoas estão entendendo aqui, artistas daqui, podem chegar a novos horizontes, entendeu? Assim como eu cheguei, né? Durante a feira de exposição, o governador Tião Viana, acompanhado da primeira-dama Marlúcia Cândida, vice-governador e senador Aníbal Diniz, fizeram a entrega de equipamentos para os produtores rurais e o lançamento do programa de aquisição de alimentos 2013 no Juruá. Durante o ato, ainda foi celebrado a assinatura de propostas de crédito entre produtores rurais e Banco da Amazônia. Bom, isso é um programa em parceria com o governo federal, onde nós compramos a produção dos nossos agricultores rurais, entregamos para as entidades sociais um produto de qualidade, onde o atravessador não participa desse programa e o produtor rural pode valorizar seu produto e beneficiar diretamente a população mais carente desses municípios. A população do Juruá está contente, está feliz, está vivendo as suas noites de alegria, de emoção, de encontro de amizade, de encontro cultural. Tem pessoas vindo de todos os municípios do Acre, nessa ida e vinda que a estrada está permitindo, com a trafegabilidade e a gente vivendo uma Expo Juruá bonita, alegre e em paz, graças a Deus. Os indicadores apontam uma festa com oportunidade de pacificação e de alegria. A Expo Acre Juruá é diversão, é a feira do comércio, da indústria, da informação, da produção. Mais um dos principais motivadores da Expo Acre Juruá é a movimentação de negócios, o alavancar da economia aqui na região, que inclusive já ultrapassou os valores alcançados em 2012, que foi de 9 milhões de reais em negócios. Tanto o Sebrae como o governo a gente está muito feliz, porque ontem a gente superou a expectativa de 2012. Os valores alcançados já ultrapassam os 15 milhões de reais. E o setor da indústria foi um dos principais responsáveis pelo alto volume de negócios na Expo Acre Juruá. Isso mostra o acerto que o governador Tião Viana teve ao investir na indústria como uma das pernas fundamentais para o fortalecimento da economia no Juruá. A população juruáense se despediu da Expo Acre ao som do cantor Gabriel Valim, que esteve em Cruzeiro do Sul pela primeira vez. Expo Acre Juruáense. 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 Legenda Adriana Zanotto